Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta para um Spider-Man 2, se você quiser ver os outros capítulos é só entrar no nosso canal, tem a playlist bonitinha em ordem, tudo bonitinho para você acompanhar. A gente está no momento aqui de uma cutscene que é entre a Rio, que é a mãe do Miles, com o Peter, o Miles, a situação dele está esquisita e a gente vai ter que ir lá resgatar ele, então vamos dar uma olhada aí no que vai acontecer na cutscene. Você sabe que o Miles está atrás do Lee. Eu acho ele. Vou ligar para o hospital. Eu disse que acho ele. Eu tenho tudo sob controle. O Miles só fala de como ser um Spider-Man melhor, não da escola, não dos amigos, de como ajudar você. Vá salvar ele. A gente está preso, né? Claro que o Spider-Man é uma aranha fortão. Rede Laser. E esse lugar é bem protegido. Vamos lá. Não deu certo. Talvez uma das outras funcione. Não, tem que descer esse negócio, né? Um já foi. Agora é só bloquear o resto. Tem mais ali? Tem. Pronto. Muito bom. Já ajudou um pouco. Oi. Ah, olha aqui o Shocker, aqui. Vamos ver. Aqui é o Scorpion, né? Ninguém. Martin Lee. Aí, ó. Mr. Negative. O Abutre. E a gente já viu que foi de F, né, galera? A gente já viu que o Abutre, o Scorpion e o... Quem foi o cara que me localteou? E cadê o Peter e MJ? O Shocker foi no de F. Cadê o Peter e MJ? É você a mais nova caçada aí do Craven, né? Miles. Olha o tigre, o Dima. Calma. Muito maneiro. Ele tá com... Bichinho de pelúcia. Legal. Bom, tem caçador aí? Vou dar-lhe uma surra. Esse cara tá de brincadeira? É, tecnologia da Oscorp. É, tecnologia da Oscorp. Por que o Craven me prendeu aqui? Ui! Quem aqui? Fala comigo, cara. Quem aqui? O que que é isso, irmão? Veneno? Eu tenho o que passar daqui. Parece que os geratores movem a ventilação. Tudo bem. Melhorou, mas ainda tá o osso. Péssima ideia. Eu tenho que ligar os outros. Ah, tem um aqui. Vai, pô. Parece um bagulhinho. Agora sim. Falta um. Muito bem. Nunca? Opa. Vem cá. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Pra me testar? Vai ver o que valeu a pena me testar. Eita, porra. Ui? Ah, eu esquivei. Que isso? Fica seu merda. Desculpa. Cara, é muito maneiro esse choque. O Carmeira é muito bolado, na moral. Cara, seu palhaço. Cara, esses malucos que ficam atirando essas... Essas... Essas porra quietinha aí. Não é nem metralhadora. Seu chefe não tá poupando esforços, né? Ele nunca poupa. Ih, rapaz. Tem um cara do escudo ali. Como é que é esse aqui? A gente precisa finalizar, porque... O bicho é brabo. E não morreu. Ih, rapaz. Não pode me atingir. Caramba! Caramba! Ó nele. Ó, vai ter um negócio aqui. O que que é isso aqui? Esse lugar não tem fim. E se os caçadores souberem quem eu sou de verdade? E se tirarem a minha máscara? O que que é esse lugar aqui? Esse... Genki. Tá me ouvindo agora? Por favor. Será que... Dá pra subir. Pegaram ele? Acho que dá na mesma. Eu acho que você tá fora da área de cobertura, Spyder. O Craven tá chamando mais drones Talon lá em cima. Ele deve estar se divertindo. Ele não costuma brincar com a comida por tanto tempo. Mais caçadores. Adoro. Craven acredita que agora achou certo. Será mesmo? Tem uma coisa diferente no ar. É. Depois de tantos fracassos, parece impossível matar ele. Mas vamos ver. Que cara de sono. Vem cá, querido. Vamos ficar seguro pra eu poder te matar? É não? Vem cá. Muito bem. Claro, né? Pegaram ele? Um gravador? Vamos ver o gravador. Eu sonho com o meu fim, todas as noites. Meu corpo deitado sob o céu dos meus ancestrais. Numa terra fertilizada pelos erros deles. As lágrimas deles caindo das estrelas enquanto o fogo consome meu cadáver. Pois eu fiz o que eles não conseguiram. Só um igual. Vai ver o meu último suspiro. E que essa pessoa mande a minha alma de volta para as profundezas silenciosas do inferno. Ele é... O Craven é um filósofo, né? Ele gosta aí de filosofar. Essa que é a verdade. Onde que eu tenho que ir agora? Ficaram tudo preso no teto. Muito maneiro isso. Eu podia arrombar a porta. Hum. Não, vai fazer barulho. Deve ter outro jeito. Não quero saber não, irmão. A primeira sugestão que você me deu pareceu a melhor. Ih, rapaz. O lobão. Pera aí. Que isso? Deu muito dano, rapaziada. Opa. Opa. Nossa, eu tomei. Tinha que ter dado o parry. Cara, é. Vamos concentrar aqui contra esse cara. Patético. Eu vou então tentar fazer o stealth, vai. Eu sonho com o meu fim. Todas as noites. Ó, é ali, ó. É o corpo deitado sobre o céu dos meus ancestrais. Numa terra utilizada pelos erros deles. As lágrimas deles caindo das estrelas em... Olha, mas eu vou te falar que tá meio complicado aqui, ó. Opa, esse aqui ficou seguro? Ah, não. E não. Não viram, boa. Esse aqui, quem que tá olhando pra ele? Vou tentar, ó. Tirar ali, ó. Mas o que foi isso? Nana. Bem gostoso. Nana, bem gostoso. Pô, aqui tem dois, mas eu tenho aquele troço que eu consigo fazer dois por real, mas não assim, né? Aqui tá muito baixo pra eu... Será que se eu atirar aqui, ó? Ah, não. Não, não viram, não viram. Cara, é impossível não me ver, tá ligado? É tipo impossível. Os caras não conseguem me ver. Mas, a gente aproveita. Ah, e essa aqui, ó. Tá bom, me viram. Tudo bem. Nossa! Não vai precisar de mais do que isso. Caramba! Opa! Não, era pra... Vamos tacar as coisas nele, peraí. Pô, não tem item. E aí? O cara... Ele tanca o... Agora eu não quero gastar minha barra não A gente desceu o cacete já Dá pra derrubar o cacete Dá Calma aí Muito bom Caraca maneiro Bom Olha... Na moral se todos esses aí resolveram me bater de uma vez Não tem como eu me pavar não O cara é um ritual maluco aí que eles tão fazendo Olha... É Krieger E aí E aí helfen é Não tem como escapar. Eu tentei. Achei que chegarmos. Cadê a energia da juventude, hein? Lutem até a morte. Vamos juntos aqui. Quantas pessoas você matou antes de eu chegar aqui? Eu não tive escolha. Sempre existe uma escolha. Então, esse é um momento muito importante pro Miles, né? O Craven botou ele pra lutar com o seu negativo. Que foi o cara que matou o pai dele. Que a gente vê que é um conflito muito grande do Miles. Porque ele é um herói. E ele pensa em matar o seu negativo. Agora é a hora. Vamos ver o que vai acontecer. Eu cansei de enfrentar gente fraca. Tá muito maneiro de volta. Mostra que você é digno de dar uma vida. Eu sei que você quer me matar. Mas eu não posso deixar. Por que você acha que merece viver? Eu não vou morrer sendo quem eu era. Você é mais forte do que parece. Você não faz o sapato que fez. Os demônios internos. O papo do diabo. O atentado à prefeitura. Eu sei que ele... Não sobe nada! Mas não... Só o instinto. O inimigo. O Craven te trouxe aqui? Ou você veio porque você quis? Me poupe da sua superioridade. Nós dois estamos nessa areia. Parece que você não mudou nada nesse tempo que foi preso. Você tá errado. Eles despertam os inimigos. E você veio. Quero ver mais. Muito bem. Foi. Você nunca vai me derrotar. O Spider-Man não mata. Você nunca lutou contra esse aqui. Vambora. Segunda forma. Segunda forma. Caraca, meteu o Susan no do Sasuke, mané. Eu tô me sentindo... Esquisito. Ele bloqueou meu Venom? O que eu tenho que fazer? Ah! 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 O poder dele sobre você se foi. Assuma o controle. Calma aí. Eu consigo. Ah! Eu sei que precisava o Venom. Beleza. Seja lá o que eu fiz pra você no passado. Ele não sabe, né? Que eu... Pra você não foi mesmo. Que é o que? Que eu me desculpe? Vai ter que sentir pelo menos metade da dor que me causou. Caraca! Pô! Meu esquivei, maluco. Que isso? Vou morrer. Vamos lá. Tá muito maneiro esse golpe. Muito maneiro. Opa! Prendi ele. Que isso? Ah! Virou capeta de novo. Vamos lá. Essa é a última vez que você machuca alguém. Você é um moleque. Pelo menos o outro é um homem por trás da máscara. Você não sabe nada sobre mim. Carregar meu poder. Que saudade, poder Venom. Fica no chão. Foi. Pega o demônio. Vambora. Pega o demônio, vambora. Então, sensacional essa batalha. Sensacional. Tá? Incrível. Mais uma luta de chefe fodida. Que que você tá fazendo comigo? Espiando dentro da sua alma. Eu vejo um garoto. Com medo de ficar sozinho. De desagradar a família. Vai falando! Você não vai escapar de mim! Você não pode... me ferir? Ah! O que é o Spider-Man? É só descobrir quando é. E eu tenho todo o tempo do mundo para isso. Eu não consigo usar o Spider-Wing, só de uma certa altura. Tanta dor. Tanta dúvida. Eu não vou te ouvir. Ser forte, mas ninguém é mais forte do que esse problema. Aí! Você não entende. Sério, eu tentei. Eu tentei te ensinar. Tentei fazer de você um herói. Eu sabia que você não ia ser o melhor, mas... Ele está mexendo com a mente do Miles, o ser negativo. Colocou gente em perigo. Esse não é o Spider-Man. O Spider-Man ajuda as pessoas. Você só machuca elas. Não é verdade. Oh, calma. Coisa não é comigo. Não sou eu que você deixou o seu nome. Foi o seu pai. Não! Então, o Spider-Man. Quem é você de verdade, Miles? Desce aquele! Ele está entrando na mente do Miles, né? Se quer acabar logo com isso, vamos lutar! Que droga, Miles! Eu sei que é você, Eli! É, é claro que é. Eu estou sempre aqui para você. Faço tudo para você. Bora! Eu não vou te ouvir. Nem estou surpreso com isso. É só você mesmo que importa, não é? Se só se aproveita. Me coloca em perigo. Coloca a Hayley em perigo. E pra quê? O que a gente ganha? Eu sei. Eu sou desprezo. Só isso que a gente ganha. Ou vamos acabar aqui nem afim. Genki! Genki! Eu disse que não era culpa sua, mas... Eu estava com pena de você. Não queria que se sentisse culpado. Ainda mais depois de... Não! Ainda mais depois que o seu pai... Calma a boca! Isso acaba quando você quiser, Miles. Você vai acabar deixando entrar. Até lá. Sufra. Filho. Filho. Cadê você? Estou aqui, mãe. Eu não aguento mais, Miles. Você está sempre longe. Sempre em perigo. Eu sei. Você vai acabar sendo morto. Não vou. E depois? Não tem como vencer, Miles. Eu nunca devia ter deixado você tentar. Isso só me deixou mais sozinha. Só me colocou em mais perigo. Não! Eu quero proteger você! E eu vou! Eu já ouvi isso antes. É sério! Vindo de você, não. No dia em que ele morreu... Pai! Seu pai me disse... Naquela manhã... Que tudo o que ele faz... Não! Não, não, não! Miles, por favor. Eu te amo. Já chega ali! Miles... Eu disse, já chega! Tem razão. Foi mais do que o suficiente. Eu já tenho tudo o que eu quero. Não! Não! Para! Com isso! Pai... E aí, filhão. Beleza? Nossa! Como é bom te ver! Muita coisa mudou desde que eu fui embora. Você virou um grande herói. Mas eu não salvei você. Nem a fim. Se o Spider-Man não pode proteger todo mundo, quem vai? Ah, Miles. Você é mais do que o Spider-Man. Você pode tentar se esconder por trás dessa máscara, mas eu sei quem você. E o que você defende. Eu andei te observando. Sério? E estou triste. Nossa! O que aconteceu com o garoto que eu criei? Você é um covarde. Uma vergonha para a nossa família. Seu negativo está pegando pesado, hein? Isso não é verdade. É verdade. Todo mundo pensa assim. Você é um fracassado, Miles. Que isso. E sempre vai ser. Não! Você nunca diria isso! Nenhum de vocês diria! Eu não sou! É hora de desistir, Fiato. Desiste, Miles. Desiste! Não! Desiste! 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 Não! Não! Desiste! Desiste! Irada essa habilidade aí! Você já era aí! Pode parar com isso! Você quer saber quem eu sou? Toma! Eu não quero mais te ouvir. Perder meu pai... Não era o que tava me segurando. Era eu que tava fazendo isso. Mas agora eu parei. Faça. Por favor. Quando você sair, racha o Spider-Man. Não deixe eles escaparem! Muito pico Craven, tá? Olha só. Pera aí, deixa eu dar um pause aqui na moralzinha. Calma aí, dá um pause. Que sequência insana! Cara, as batalhas de chef desse jogo são de outro patamar. Sensacional. Eu acho que vocês tenham gostado dessa batalha, porque eu achei muito foda. Vamos lá. Eu acho que eu só vou dar uma olhada porque tem um easter egg, tá? Muito interessante, que inclusive é um troféu. Alô? Olha o Connors. Aqui é o Connors. Eu peguei o seu número com o Harry, desculpa. Eu só... Por favor. Volta pro laboratório. A gente tem que remover o simbionte. Ah, remover o simbionte. Esse domínio que ele já tem sobre a sua mente, só vai ficar pior. Tô ocupado. Deixa eu dar uma olhada aqui onde nós estamos. Nós estamos no... Ah não, estamos no Bidital. Não é aqui não, é no Distrito Financeiro. Mas depois eu vejo isso. Quem escuta? Vamos então. Tem algum upgrade interessante pra eu fazer? Eu consigo... Tem uma coisa que eu posso pôr. Eu posso pôr a travessia? O que que temos aqui? Bom... Ah, não. Esse aqui não é nada demais, não. É... Mais técnicas. Ah, no dispositivo eu posso pôr? O que que eu posso evoluir aqui? Ah, a gente pode pegar a rajada de concussão. Isso aqui é muito bom. Vou pegar. E até de ricochete. Não pode. Precisa de fichar de herói. Ok. Que legal. Bom. Muito bom aqui também. É muito legal esses upgrades aqui. Como eu falei, eu tô indo direto pra mostrar mais a história pra vocês, né? Então... É o que a gente tem aqui mais. A gente tem os poderes Venom aqui que a gente pode aumentar também. Eu vou comprar. Hum... Isso aqui é muito legal. Muito legal isso aqui também. E eu tenho mais dois pontos ainda. Não é pra eu mexer no mais? Eu não botei... Putz, eu não botei nada no mais, né? Ah, eu vou comprar uns negócios aqui. E a deles dois eu já evoluo bastante. Bom. É... Vamos então mexer nas habilidades aqui do Peter. Porque aí a gente pode trocar, né? Aí eu tô com... É... Ó. Ataque simbionte. Beleza. O... Soco simbionte. Quero botar tudo simbionte. Puxão simbionte. E esse aqui eu não tenho outro, né? Ah, não. Tem sim. Ah, vou botar. Vou ficar com tudo do simbionte. Vambora. Pô, vou catar esse... Droidezinho aqui, né? Porque é de graça assim. Pô. Galerinha que adora, tolera e odeia a Danica. Eu tenho notícias. São bem pesadas. O Spider-Man foi visto aterrorizando uma região no Queens. Uma testemunha local disse que ele se movia. Como se tivesse saído de um pesadelo. É. Olha só. Os caçadores são um problema. Pá. Mas os... Aí, ó. Eu deixei o que é melhor de mim aqui. Eu não tô querendo lutar. O Kraven prendeu outro Spider-Man em uma mansão antiga ao leste da cidade. Ele me salvou. Pediu pra eu te achar. Eu... Só sabia fazer assim. Eu devo minha vida a ele. E muito mais. Se a gente correr... Não. Você fez o bastante. Você devia ter orgulho dele. Ele me lembra você. Vambora. Lembra ele de mim. Ele nem me conhece. Nem o Miles. Com uma ajudinha aí do nada ele fica todo bonzinho. Assim que o Miles estiver em segurança, o Lee volta pra cela. Fora de controle que tá o nosso querido Spider-Man. Agora não, MJ. Ih, não quer falar com a mulher. O Spider-Man tá fazendo mais mal do que bem? E agora? Quem precisa do antigo Spider-Man? O que tem de tão incrível no novo Spider-Man? Afinal, ele não derrota nem os caçadores. Eles destruíram a FM. Destruíram a minha vida. Eu vou perder a casa da May por causa deles e... Kraven. Mata... O Kraven. Ó o Symbionte falando. Mataram o Kraven. O Kraven tá muito maneiro também né cara. Que isso. Será que a aranha vai sobreviver? Cadê ele? Cadê o Spider-Man? Vai. Será que vai aumentar dentro do 물! Preciso? Ele defende. Me falem onde ele tá. Precisamos! Muito forte. Pode ter escudo, pode ter os cacete que for. Cadê o Spider-Man? Halt! E garantiram que esse material é inquebrável. Mas acredito que qualquer coisa pode ser quebrada. Ainda está se segurando. Talvez... Te falte... Motivação. Agora você vai ver. Agora você vai ver. Vambora. É agora. É agora. Craven The Hunter. Não é o caçador não, é o The Hunter. Você destruiu a minha cidade. Tirou a vida de muita gente. Era o destino dele. Caraca, o dano que eu tomei. E esse... Eu posso. Os seus seguidores te tratam como se você fosse um deus. Mas você é só um velho que tá morrendo. Um velho que tá morrendo de dificuldade. Ah não, eu defendi. Então sabe que eu não vou morrer numa cama. Só um igual vai ver o meu último susto. Me deixe em pedacinhos e sai com eles pela rua. Vai não. Meninas. Tem que observar a tua. Eu espero que esteja se divertindo. Porque não vai acabar bem pra você. Vou te mostrar o que eu sei fazer. Fantástico. Quer isso? Tenho que me distanciar. Sou rápido demais pra você. Vão embora. Não! 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 Manda bem! Tchau! Despedacei Vou arrancar um membro de cada vez Isso Ou eu te mato e penduro na minha parede Aqui, venham! Goins! Jack, você não consegue matar Pelo menos vai servir de ração Por tantos anos, esperei um predador capaz de me derrotar Chega de conversa E aí, eu encontrei você E vai se arrepender disso Não, eu não vou Eu não vou deixar Deus decidir o meu destino Venham! Ah! 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 Vamos! Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Eu sou... Sou eu. Agora é a gente lutando contra o simbionte, né? Muito foda a lutando contra o Kraven. O que você viu? O Kraven queria morrer, né? Kraven queria morrer. Escanando ele? Não é isso que a gente faz. Nem vem me dar sermão. É você que tá fugindo dos seus problemas. Quem quer vingança aqui é você. Vingança? Eu só queria proteger a minha família. Proteger você. Você não é melhor do que eu. Eu não disse isso. Você é mais forte do que o traje, Peach. Não escuta ele. É pra escutar quem? Você? É, é. Me escuta. Do que você tem tanto medo? Vou usar esse hábito. É. Não me faz usar aquele sino! Tem que usar o sino, bicho. Tem que usar o sino, bicho... Tem que usar o sino? Oh, é. Não me faz usar aquele sino! Muito bom. Cara, sensacional. Outra sequência incrível. Ah, eu posso balançar aqui. Eu só queria salvar todo mundo. Ai, Jay. Amei. Agora a cidade acha que eu sou o problema. Acha que eu sou o problema. Mas eu não sou mais. Eu sou a solução. Meu Deus. Eu sou o problema. Eu não vou ceder. Eu finalmente sou tudo que as pessoas precisam que eu seja. Ah, é? Você nem atende mais minhas ligações, cara. E a MJ, hein? Pudia ter matado ela. Eu sei que você está sofrendo, Peach. Vai ser a melhor que isso. Eu sei. Eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As pessoas da minha vida, elas só morrem. Eu me culpo por isso. Elas precisavam de um herói. E se eu achasse que um traje fosse salvar elas, talvez não estivesse no seu lugar. Mas foi por causa desse tipo de poder que elas se foram. Bora. A gente tem que ser mais forte que isso. Dessa vez, você tem que salvar você mesmo. Eu não consigo. Ah, droga. Arca aí, ó. Eu não bote o PT, Peach. Arca aí, ó. Toma. Caraca, matéria especial. Maneiro. Pit, vai, mano. Só se concentre em mim. Vamos! Você é mais forte que isso. Tá me ouvindo? Não, 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 não. Não, 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 não. Vem. Vem. Vambora. Vem. Vambora. Esses últimos dias... Miles, desculpa. Obrigado. Por tudo. É o que os Spiders fazem. Não foi o Spider-Man que me salvou. Foi o Miles. E agora? Eu tenho que falar com o Dr. Connors. Ele disse que sabe destruir a coisa. Mas e o Harry? Ele não precisa dela? O pai dele tá desenvolvendo outra cura. Que não tem a ver com aliens. Você sabe que se precisar, é só ligar. Eu... Só vou falar pra minha mãe que ela ainda tem um filho. Eu sei. Que bom que você voltou, cara. Bom, galera. Incrível. Incrível. Pravian continuou por aí, tá? Passamos mais de nível, boa. Ó, vai falar com o Dr. Connors, ó. Eu tirei o traje. Ele tá contido, mas... O que que eu faço agora? Leva ele pra torre Osport. Tem um tanque lá que vai suprimir ele. Vou preparar umas coisas antes e te aviso quando eu estiver indo pra lá. Só mais uma coisa. Agora que o simbionte foi removido... Como você tá se sentindo? Tô bem. Aliviado que acabou. Envergonhado do que eu fiz. Não foi culpa sua, irmão. Ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Mas me avisa se você tiver alguma mudança de humor, comportamento... Mas já saiu de mim. Eu tô curado, né? Provavelmente. Sim. Só tenta ao máximo manter essa coisa contida. Entendido. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Foi simplesmente incrível. Tanto a batalha com o Craver, Contra a batalha do Miles, Contra o Peter e o simbionte. Demais. Demais. Os drones do Craven ainda estão caçando as pessoas. E... Melhoria atrás. Tô sentindo que o Venom tá chegando, tá? Até agora não apareceu, né? É isso aí. Bom, vamos finalizar por aqui, galera. Muito obrigado por ficar assistindo. Esqueça de clicar, gostar e se inscrever. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti